E esta tarde, às 18h23min de Portugal Continental, será lançado o primeiro foguetão aeroespacial a partir do recém-construído porto espacial da ilha de Santa Maria, nos Açores. Este, que é o primeiro foguetão a ser lançado em território português, levará para o espaço quatro pequenos satélites comerciais. Apesar dos esforços contínuos de várias ações ativistas locais e internacionais que se opuseram à construção do porto espacial, o primeiro lançamento manteve-se agendado para esta quinta-feira, 23 de junho. Apesar dos esforços contínuos de uma cidade de Santa Maria, Apesar dos esforços contínuos de uma cidade de Santa Maria, nos Açores. Apesar dos esforços contínuos de uma cidade de Santa Maria, nos Açores. Apesar dos esforços contínuos de uma cidade de Santa Maria, nos Açores. Apesar dos esforços contínuos de uma cidade de Santa Maria, nos Açores. O que é isso? 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 O que é isso?